Oi pessoal, estamos de volta aqui no canal do bebê prático e hoje, embora eu tenha dito no vídeo passado que nós íamos dar os protetores de porta, mas a pedidos aí do grupo eu postei essa botinha aqui, né, essa pantufinha, é uma pantufa mesmo, gente, olha, ela não tem solado, tá? É uma pantufinha mesmo, ela tá cheinha assim porque eu coloquei uma manta acrílica dentro pra ela ficar firminha, tá? Mas aí é pedidos do pessoal, hoje eu vou dar então essa botinha aqui, essa pantufinha infantil, tá? Então eu vou ensinar a execução do molde certinho pra vocês e vai seguir aí então a execução. Então me perdoem aí porque eu não fiz o protetor de porta, mas não vai faltar oportunidade pra que eu dê esse protetor de porta pra vocês, tá? Mas como tá no inverno e o pessoal pediu, então eu resolvi dar essa peça pra vocês, tá? Gente, olha, uma observação, nosso canal ainda não está monetizado, então eu peço pra vocês que continuem compartilhando nossos vídeos, continuem se inscrevendo no canal, não esqueçam daquele joinha, né, daquele joinha bem gostoso aí pra poder ver se a gente consegue monetizar o canal, gente. Tá meio difícil, mas eu tô aí trabalhando pra isso, tá bom? Então, gente, agora na sequência vai seguir pra vocês. Aqui embaixo, aqui ó, onde você dá o joinha, onde você se inscreve, aonde tá toda a nossa lista de material, tá toda a descrição. Então quem tiver problema pra ver é só clicar no mostrar mais, né? Quando você clica ali, gente, vai aparecer toda a lista de material, inclusive todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e-mail e meu WhatsApp. E se você quiser fazer parte do grupo do Bebê Prático, é um grupo bastante ativo, bastante bacana, né, o pessoal interage muito, troca muita ideia, muita figurinha, é só você me adicionar no WhatsApp e me dizer o seu nome, sobrenome, cidade de onde você é, pra que eu coloque você no nosso grupo, tá bom? Então, agora, na sequência, segue aí a lista de material, a execução do molde e toda a execução do projeto. E eu espero que vocês gostem. Não tem dificuldade, vocês podem ter certeza que vai ser bem facinho de fazer, tá bom? Um beijo, volto já já! Bem, pessoal, eu vou tentar explicar pra vocês direitinho como riscar esse molde, tá? É, tem gente que vai achar que ficou estranho, que ficou grande demais, enfim, mas nós temos que ver margem de costura e tudo mais, certo? Então, o que que nós vamos começar? Eu tenho aqui uma folha de sulfite, tá? E eu vou começar fazendo um quadrado, tá? De treze centímetros. Ó, então, eu vou começar aqui por baixo. Eu queria deixar uma margem aqui, porque eu vou fazer o M, tá? E depois eu vou ensinar vocês a fazer o P e o G. O M corresponde de três a seis meses, o P de zero a três e o G de seis a nove meses, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui, gente? Olha, eu vou riscar aqui, ó, um quadrado de treze centímetros, ó. Aliás, um quadrado não, um retângulo. Eu vou fazer um retângulo de treze centímetros, aqui, ó. Treze centímetros por sete. Não, por oito. Sete é o menor. Por oito, ó. Então, nós vamos fazer um retângulo de treze por oito centímetros. Treze por oito. Aqui. Treze. Por oito. Perfeito. Muito bem, gente. Feito esse retângulo aqui, eu espero que esteja dando pra vocês visualizarem bem. Eu não sei se é melhor eu pegar uma outra caneta, mas eu acredito que esteja dando pra visualizar, sim. Nós vamos achar a metade. A metade de cima pra baixo, de oito, é quatro. Então, nós vamos fazer um X no meio, porque é nesse X que nós vamos trabalhar, certo? E a metade dos treze é seis e meio. Então, vamos marcar seis e meio. E vamos, então, fazer um X aqui, ó. Aqui e outro aqui. Essa pantufa, gente, não tem pezinho direito e pezinho esquerdo, tá? Ela é o mesmo tamanho. Depois, ela vai se formando com o pezinho da criança. Aqui, gente, do lado esquerdo, do meu lado direito aqui, que pra vocês deve estar dando pro lado esquerdo, nós vamos marcar um centímetro para cima e um centímetro para baixo. Aqui. Ó, um e um, tá? Então, marcamos aqui um centímetro. Aqui em cima, nós vamos fazer o quê? Dessa forma aqui, gente, daquele jeitão que eu costumo fazer. Grosseiramente, nós vamos unir aqui, ó. Deste ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Nós vamos unir lá, ó. Vamos unir ali. E aqui, ó, da onde nós marcamos um centímetro, nós vamos unir também. Então, ele vai ficar, gente, ó. Nós vamos unir arredondando, tá? Ó. Vamos arredondar isso aqui, ó. Um centímetro ali. Ó. Feito isso aqui, gente, ó. Nós vamos recortar. Então, nós vamos recortar o nosso molde aqui. Ele não tem muito segredo, gente. Ó. Nós vamos recortar ele aqui. Recortar o nosso retângulo. Vocês vão entender por que que eu fiz esse X aqui, tá? Vou jogar isso fora. Feito isso aqui, gente, ó. Ele ficou assim. Certo? Essa marcação. Nós vamos dobrar bem ao meio aqui, ó. No sentido do comprimento, ó. Nós vamos dobrar aqui. E vamos cortar a parte que nós unimos os pontos, ó. Não precisa ficar muito preocupado, não. Se vai ficar... Ai, será que o meu... A minha curvatura deu igual a da Denise e tal. Gente, isso aqui depois tudo retira-se na máquina, na costura. Ó. Então, nós fizemos a palmilhinha, ó. Essa palmilha que vai ser de três a seis meses. Certo? Gente, como é que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer a medida maior e menor, tá? Então, em cima dessa medida aqui, de três a seis meses, nós vamos fazer aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Vê se dá pra vocês perceberem o que que foi feito aqui. Nós vamos colocar o molde em cima aqui, ó. Ó. Eu acho que tá dando pra visualizar, ó. Nós vamos colocar o molde aqui, ó. De três a seis meses, que ele vai dar aqui, ó. Tá vendo? Ó. De três a seis meses. Nós vamos riscar em volta dele e vamos aumentar meio centímetro. Meio. Só meio centímetros na volta toda. Então, nós vamos aumentar meio pra fazer de seis a nove, tá? E diminuir meio pra fazer de zero a três meses, tá? Então, eu vou fazer aqui num pedacinho de papel pra vocês verem. Ó. Então, aqui nós vamos fazer o que, ó. Então, eu vou riscar ele em volta aqui, ó. Vou riscar toda a volta dele. Esse aqui é o nosso M, tá, gente? É o de três a seis meses. E aí, o que que nós vamos fazer? Feito isso aqui, nós vamos pegar a nossa régua aqui, ó. E vamos aumentar meio centímetro pra fora e vamos diminuir meio pra dentro. Aqui a mesma coisa, ó. Nós vamos fazendo toda essa curvatura aqui, ó. Meio e meio. Ó. Meio e meio. E aí, ó. Toda essa marcação aqui, ó. De meio, meio pra dentro e meio pra fora. Bom, agora, feito isso, nós vamos unir isso aqui, ó. Ó. Vamos unir todos os pontos aqui, ó. De meio em meio, ó. O de dentro será o de zero a três meses. O da metade aqui será... O do meio será de três a seis. E o maior aqui é o de seis a nove meses. Ó. Então, ele fica, gente, isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ó. Esse é o nosso solado. Ó. Ele fica dessa forma aqui. Certo? Espero que esteja dando pra visualizar bem aí. Né? Bom. Feito isso, gente, o que que eu faço? Eu uso os meus moldes em acetato, tá? Porque o acetato, ele fica transparente. Então, vocês vão fazer o quê? Vamos colocar o acetato aqui. Deixa eu pegar o meu aqui pra vocês verem. Ó. O meu molde está em acetato. Acetato é esse plastiquinho duro aqui, ó. Ó. É um plástico transparente, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui em cima. Vão tirar o molde de zero a três, de três a seis e de seis a nove. Porque na hora de riscar, gente, ele fica mais fácil. Quem não tiver o acetato, então, recorta esses moldes aqui. Ou risca num papel cartão e tira pra ele ficar durinho, ficar firminho. Então, aqui nós temos de zero a três, de três a seis, de seis a nove. Ó. Então, ele fica dessa forma aqui, gente. Ó. Eu espero que esteja dando pra visualizar bem isso aqui, tá? Eu fiz em caneta, então, eu não sei se tá dando pra visualizar. Bom. Então, o nosso médio aqui, eu fiz com treze centímetros, gente. Fazendo com treze centímetros, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o molde da parte de cima, a botinha, tá? Como é que eu vou fazer a parte da botinha, gente? A parte da botinha, eu vou fazer da mesma maneira. Sabendo que eu tenho um solado de treze centímetros, eu preciso da parte de cima com um centímetro a mais. Então, eu vou fazer aqui com quatorze centímetros, ó. Opa. Ó, quatorze centímetros. Quatorze. E vou subir quinze. Quinze centímetros. O caninho da nossa botinha vai ter quinze centímetros. Então, eu subo quinze centímetros. Então, nós fizemos um retângulo de quatorze por quinze. Ó. Nós temos agora um retângulo de quatorze por quinze. Certo? Feito esse quatorze por quinze, gente, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó. Da beirada. Da beiradinha aqui. Porque isso aqui, depois ele vai ficar... A gente vai fazer cortar ele sempre com a dobra do tecido, tá? A dobra do tecido vai estar aqui, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Aqui, ó. Aqui. Nesse canto da esquerda para a direita. Pra vocês, da direita para a esquerda. Nós vamos fazer uma marcação de três centímetros. E vamos subir três centímetros. Ó. Três e três. Certo? Muito bem. Daqui, ó. Dessa pontinha aqui para cima, nós vamos fazer uma marcação de sete centímetros. Sete centímetros. Então, daqui aqui, nós temos três. E daqui, aqui em cima, nós temos sete. E vamos marcar do sete para dentro, mais três centímetros. Três centímetros. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Dos três por três que nós fizemos aqui. Nós vamos pegar o nosso pratinho aqui, ó. Ou um copo. Alguma coisa que seja arredondado. E vamos arredondar. Ó. Vamos fazer essa meia lua aqui, ó. Essa meia lua. E aí, vamos unir os nossos pontos, tá? Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Do biquinho. E vamos unir aos três centímetros, que nós marcamos sete de cima e três para dentro. Então, nós vamos unir numa linha reta. Três centímetros. Sete centímetros. E aí, vamos terminar unindo aqui em cima. Ó. Puxamos aqui em cima. A nossa botinha está desenhada. O nosso molde da botinha está desenhado. Pra fazer, gente, da mesma forma que nós fizemos o solado. Nós vamos pegar isso aqui, colocar em cima de um outro papel. E vamos aumentar meio, meio. Então, aumentar meio, diminuir meio. Nós vamos ter a numeração, então, de três a seis. De zero a três, de três a seis, de seis a nove. Certo? Então, esse aqui, nós estamos fazendo é de três a seis meses. Ou seria o nosso M. Tá? Esse é o de três a seis, o nosso M. Muito bem, gente. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui é a dobra do nosso tecido, tá? Então, nós vamos recortar ele aqui. Quem quiser fazer ele só assim e cortar com o tecido dobrado, Pode fazer assim também. Quem não quiser, quiser fazer o molde inteiro, tá? Ó. Então, a gente corta ele aqui, ó. Cortamos ele aqui. Ó. Porque aqui, a parte da perninha aqui, gente, é a parte do tecido dobrado, tá? Eu fiz uma burradinha aqui, mas agora já foi. Ó. Pronto. Então, nós tivemos aqui a nossa botinha. Então, nós temos o nosso solado de três a seis meses e a nossa botinha de três a seis meses. Certo? Vendo que aqui a parte de trás, que é o nosso calcanhar, vai ficar sempre mais fininho. Que é aquela parte que nós marcamos um centímetro, tá? E eu, normalmente, gente, passo no acetato, tá? Eu gosto de passar no acetato aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, e faço no acetato. Ponho o molde embaixo e ponho no acetato pra ficar um pouquinho mais, é... Mais ajeitadinho aqui. Certo? Então, eu subi... Na realidade, gente, se vocês quiserem subir mais um centímetro, colocar em vez de quinze de altura, porque aí essa dobrinha dá um pouquinho maior... É... Vocês podem subir pra dezesseis, certo? Então, ao invés de quinze, a gente faz dezesseis. Então, o molde é riscado dessa maneira aqui. Certo? Agora, gente, eu vou posicionar os meus tecidos aqui, pra explicar pra vocês como que a gente vai cortar. Eu volto já. Bom, pessoal, então, ó, aqui, ó, eu já tô usando o meu moldezinho de acetato, certo? Então, aqui, ó, a gente posiciona esse molde aqui, ó, na dobra do tecido, com o tecido dobradinho, ó, aqui. E vamos riscar ele. Eu tô riscando com caneta normal, porque nós vamos cortar esse molde, gente, exatamente em cima, tá? Nós vamos riscar ele e vamos cortar ele em cima do risco. Então, opa, aí eu já vou riscar a parte de cima aqui. Então, são duas botinhas e duas palmilhas, certo? Então, ó, a gente já risca aqui e já tira os dois caninhos e as duas palmilhinhas, certo? Ó, então, aqui já tá tirado. Agora, eu vou recortar isso aqui. Então, são duas aqui e duas palmilhinhas, tá? Duas palmilhas também. Pezinho direito, pezinho esquerdo, tá? Então, eu vou recortar aqui, volto pra mostrar como é que ele fica aberto, tá? Então, nós vamos cortar uma vez no tecido e uma vez no soft. Quem for fazer só em tecido, vai cortar duas vezes em tecido e duas vezes... É, aliás, quatro vezes no tecido e quatro vezes no soft. Quem faz pro verão, faz ela só no tecido. E quem vai fazer ela agora pro inverno, então, é uma vez no soft e uma vez no tecido. Eu já cortei, já risquei e vou cortar. Volto já já pra mostrar pra vocês. Riscar a palmilhinha e já mostrando ele aberto como ele fica. Pronto, gente, eu já cortei. Então, como a gente corta ele dobradinho assim, ó, quando a gente abre, ó, ele fica assim. Então, ó, são duas botinhas no tecido, duas botinhas no soft, tá? E as duas palmilhinhas, ó. Palmilhinha no soft e palmilhinha no tecido, certo? Como que nós vamos costurar isso agora, gente? Ó, isso aqui nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar a frente do nosso tecido com a frente do nosso soft, ó. Assim, ó. Direito com direito, aqui. Assim. Vamos pôr o alfinete, que é o alfinete, não custa nada. Ó, então, a gente coloca assim. E nós vamos passar uma costura, gente, aqui, ó. Ó, pezinho de máquina, nessa volta todinha aqui, até aqui. Essa parte de baixo aqui, ó, essa parte aqui, fica aberta. Então, nós vamos passar a costurinha aqui, assim. Num, no pezinho aqui e no outro pezinho aqui. Deixa eu pôr frente com frente aqui, que eu já vou deixar os meus prontinhos. Porque eu vou trazer prontinho pra vocês, tá? Ó. Então, aqui. Da mesma forma, ó. Nós vamos costurar aqui, ó. Essa volta aqui, deixando os biquinhos aqui abertos, tá? Isso. As palmilinhas, gente, nós vamos colocar o direito pra... Aqui, ó. Avesso com avesso, tá? Ó, avesso com avesso, assim. Ó. Um com o outro, porque essa palmilinha, a gente vai passar só uma costurinha unindo ela no centro, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dobrar ela aqui, ó. Melhor dobrar só o tecido de algodão, ó. Pega o tecidinho de algodão, dobra aqui, ó. Vinca, ó. Vinca com a unha, ó. Assim. Vamos abrir... Opa. Aí. Vamos abrir aqui e colocar em cima. Assim. E aí, nós vamos pra máquina, gente, ó. E aqui nesse vinco, ó. Bem no centro, nós vamos passar uma costurinha reta. Nós vamos grudar essa palmilinha no soft, tá? Com uma costurinha reta aqui. Isso nós vamos fazer nas duas palmilinhas, tá? Então, eu vou pra máquina costurar isso aqui, tá? Porque isso aqui depois tem que ser desvirado. E aí, então, a gente rebate uma costura aqui, tá? Então, eu vou fazer isso também. Eu vou fechar e vou rebater essa costura. E já vou pregar a palmilinha com essa costurinha reta aqui no centro. Eu vou pra máquina fazer isso e volto já. Pronto, gente. Fui pra máquina, ó. Então, eu passei aquela costurinha aqui, ó. Bem aqui na palmilinha, tá? Nas duas palmilinhas, essa costurinha. E aqui, ó. Eu já fechei, desvirei e rebati a costura, ó. Rebati a costura na onde nós costuramos já, tá? Então, eu rebati toda a costura aqui, certo? Então, já ficou dessa forma aqui, né? Então, gente. Agora, eu tinha esquecido só de me falar uma coisa. Tanto aqui, quando a gente vai rebater a costura, quando a gente começa a peça antes da gente desvirar... A gente começa com retrocesso e termina com retrocesso, certo? Bom, agora, o que que nós vamos fazer, gente? Ó, ela vai ficar essas dobrinhas aqui, ó, né? Nós vamos colocar assim pra dentro, ó. Assim. As duas dobrinhas. Tanto do soft, quanto do tecido de algodão. Colocar aqui pra dentro, assim. Vamos unir isso aqui. Deixa eu tirar essa de baixo. Nós vamos unir isso aqui, ó. Aqui, coloca costura com costura, alinha certinho aqui, ó. Bem certinho, ó. A parte do algodão e a parte do soft, ó. Deixa bem alinhadinho aqui, gente. Assim. Vamos colocar um alfinetinho aqui só pra segurança. Ai, o soft é horrível da gente alfinetar, mas aqui. E agora, gente, aqui, ó. Aonde nós começamos, onde nós terminamos essa costurinha aqui, ó. Tá? A gente começa aqui, ó, com ela meio que enviesada, aqui assim, tá? Fazemos o retrocesso e fechamos esse biquinho até aqui embaixo e termina com o retrocesso. Tá? Nós vamos fazer isso nos dois pezinhos. Aí, eu volto pra ensinar vocês a colocarem a só linha. Então, eu vou pra máquina fazer esse fechamento aqui e volto pra gente poder colocar a só linha. Pessoal, já uni. Olha, o que eu quero que vocês observem aqui, ó. Eu não sei se dá pra perceber aqui, ó. Eu tô costurando com linha branca. É a maneira que a gente começa isso aqui, ó. A gente tem que subir um pouquinho além da costura e vir aqui, ó. Pra vir fechando esse biquinho aqui, tá? Por quê? Porque senão ele fica torto, ele dá preguinha. E os primeiros que a gente faz, gente, sempre vai acabar dando um defeitinho, tá? Então, ó, já fechei. Ele tá fechadinho, tá? Os dois meus aqui estão fechados. Estando dessa forma aqui, ó, o que que nós vamos fazer agora? Dá uma olhadinha, vê se não tem que refilar nada. Eu gosto, gente, de refilar bem. Deixar ele bem certinho, ó. Ó, o que tiver sobrando aqui, ó, de tecido ou de soft, tá? A gente dá essa refilada aqui, ó. Sem deixar nada de tecido aqui, ó. Pra não atrapalhar a gente na hora de colocar a solinha, tá? Ó. Então, ó, refila certinho, ó. Deixa ele bem refiladinho aqui. Pronto. Estando dessa forma aqui, ó, ó, ele tá assim, certo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele aqui do jeito que ele tá aqui e vamos marcar aqui atrás, ó. Com um piquezinho, ó. Aqui, a gente faz um pique, ó. Fica assim. Um pique aqui e um pique no outro. Nas duas partes traseiras, tá? Aqui. E aí, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar as nossas solinhas já costuradinhas no meio, pegar a parte de dentro aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a parte mais fina, a mais fina, que é a mais grossa, aqui é a mais fininha. E vamos colocar aqui junto desse pique, ó. A costura junto com o pique, ó. Costura junto com o pique. E vamos alfinetar. Vamos pôr um alfinete aqui. Assim. E vamos pegar essa outra costura aqui e vamos colocar com essa outra costura da frente aqui. Isso tem que ficar casadinho, ó. Casado. Pronto. Isso feito, gente, aí a gente distribui a solinha, ó. Aí, a gente vai distribuir. Você vai falar, ah, Denise, mas essa sola ficou maior. Não tem problema. Lembra que eu disse pra vocês, quando nós riscamos o nosso molde, o que sobrar tira na máquina? Ó. Ela sobra mesmo, gente. Depois, a gente refila, tá? Depois, a gente vai ter que fazer um acabamentozinho aqui, ó. Assim, ó. Então, agora, vocês vêm jogando, ó, o tecido. Ó. Uma vez ela casada, as costuras, gente, o que sobrar, vocês tiram fora, ó. Ela sobra mesmo. Ela tem que ficar assentadinha, essa solinha aqui. Ó. Então, a gente vai colocando os alfinetes. Ó. Sobrou? Não tem problema. Puxa ela pra fora aqui, ó. Eu prefiro fazer a solinha assim, gente. Porque aí, ela não me dá problema de defeito nessa sola depois. Não fica faltando sola. Porque o problema é faltar sola, tá? Então, a gente não deixa faltar sola. A gente deixa sobrar, tá? E eu gosto de colocar o alfinete também, gente, pro lado daqui, ó. Pro lado da botinha. Aqui, ó. Porque eu vou costurar pelo lado da bota e não pelo lado da sola. Tá? Ó. Fica casadinho. Isso aqui que sobrou de sola, não tem problema algum. Tá? Isso aqui a gente vai cortar depois, ó. Ela tem que ficar casadinha. Assim, ó. Então, isso aqui que sobrou, depois a gente tira fora, quando a gente desvirar a nossa botinha. Então, agora, nós vamos pra máquina e vamos passar a costura na volta todinha. Com essa solinha bem assentada aqui, ó. Ela tem que ficar retinha aqui embaixo. Tá? Então, ó. Agora, eu vou passar uma costura aqui na volta todinha e volto pra desvirar ela as duas botinhas. Certo? Eu vou pra máquina e volto já. Pronto, gente, ó. Já fui, já costurei, ó. Tá todo costuradinho e isso aqui foi o que sobrou. Bom, uma vez isso aqui sobrando, gente, nós vamos fazer o quê? Aí, a gente corta, ó. Corta toda essa volta aqui. Quem quiser fazer acabamento no zigue-zague, pode fazer no zigue-zague. Quem não quiser, porque isso é uma pantufa, tá? Como o soft, ele não desfia, mas o tecido de algodão desfia. Então, aí, faz-se aí um zigue-zague aqui por dentro. Ou passa-se no overlock pra dar acabamento, tá? Pronto, ó. Ficou assim, ó. O avesso dela. Aí, a gente desvira. Nós vamos desvirar, ajeitar ela certinha aqui, ó. Bem bonitinha. Ficou assim, ó. Ó. E aí, a gente dobra. Dobramos aqui até uma determinada altura. Essa altura aqui, gente, a gente define quando ela começa aqui, ó. Ó. Quando ela começa a dobrar aqui, ó. Essa é a altura, tá? E aí, vamos pra colocar um botãozinho tic-tac. Então, a nossa botinha ficou assim. Ó. Tá vendo? Ó. Então, ela fica exatamente assim. E aqui, então, nós vamos colocar o botãozinho. Certo? Tem gente que faz com uma lapelinha que fica a critério de cada um de vocês, gente. Mas ela fica isso aqui, ó. Tá? Então, é uma botinha. É uma pantufinha. Tá? Porque ela não tem solado de borracha. Então, ela é apenas pra aquecer o pé do bebê, gente. Isso aqui é um sapatinho que é só pra aquecer. Ela não vai solinha. Agora, quem quiser colocar uma solinha de borracha, né? Pra ficar mais invocadinho e tal. Aí, é um outro processo. É uma outra coisa. Certo? Mas ela fica assim, ó. Molinha. Então, eu vou terminar os meus. Vou colocar o botãozinho de pressão aqui. Tá? Então, eu vou colocar um botãozinho aqui. Pra fechar a nossa botinha. Trago ela prontinha. Pra mostrar pra vocês. Ela pronta. Eu vou colocar um enchimento aqui pra ela poder ficar em pezinha. Porque ela fica molinha, né? E eu já trago pra vocês prontinho pra ver. Ok? E aí, pessoal. Gostaram da nossa pantufinha de bebê? Olha aí. Essa aqui é de três a seis meses, gente. Eu acho que não teve dificuldade, tá? Eu novamente enchi com mantinha acrílica, tá? Ela realmente é uma pantufa. Aqui, gente, vai da criatividade de cada um de vocês. Eu procurei dar a maneira mais simples e mais fácil de vocês trabalharem. A princípio, pessoal, é difícil, sim, colocar solinha, fazer aquela curvinha e tal. Vai apanhar um pouquinho. Mas, gente, depois que pega o jeito, isso aqui é que nem azeitona na boca de banguela, como dizia minha avó. É facinho de fazer. É uma peça bem prática, bem bonitinha pra presentear. Pra quem trabalha com feiras aí, que eu sei que tem várias pessoas que trabalham em feirinhas. Isso aqui é uma peça muito versátil, gente. É uma pecinha pra aquecer o pé do bebê. E mesmo que não seja agora pro inverno, dá pra fazer. Vocês diminuam o caninho depois. Faz tipo sapatinho, né? Enfim, gente, vai da criatividade de cada um de vocês. O molde, eu acho que ficou bem claro, né? Como vocês vão fazer pra aumentar e pra diminuir. Então, gente, é isso aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou, agora, na sequência aí dos nossos vídeos aí, vem muita mais, muito mais novidade aí pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem e façam bastante essa pecinha aqui, tá bom? Gente, e no nosso próximo vídeo, eu vou dar a bolsa carteiro, tá? Essa bolsa já foi pedida. Eu não me lembro agora quem foi que pediu pra que eu desse essa bolsa carteiro. Então, eu vou dar essa bolsa carteiro. Que é aquela bolsa quadrada, assim, que vem aquela lapela em cima. E que usa-se na transversal. Porque muita mãe, não só pra mãe, né, gente? Quem faz aí pra venda, vários produtos aí de venda. Eu coloquei essa bolsa na nossa lista. Embora ela não seja tão direcionada à bebeze. Mas ela é direcionada pras mamães. Então, como é uma bolsa muito versátil. Que dá pra mamãe carregar a bolsa, carregar o neném. E ainda carregar coisas dentro dela. Porque é uma bolsa num tamanho bem bacana. Então, eu vou dar essa bolsa carteiro no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, olha, continuem se inscrevendo no canal. Continuem compartilhando os nossos vídeos. Porque, como eu disse no princípio do vídeo. Nosso canal ainda não foi monetizado. E isso tá me causando sérios problemas. Porque tá difícil manter e gastar pra poder estar mostrando aí pra vocês. Então, nos ajude aí no que vocês puderem compartilhando. Não esqueçam de dar o joinha. Não se esqueçam de dar lá o seu joinha, tá bom? E pra semana que vem, então, é a bolsa carteiro. Ok, pessoal? Então, eu volto. Se Deus assim nos permitir. Um beijo pra tanto pessoal aí do grupo. Quem quiser fazer parte do nosso grupo. Me adiciona no WhatsApp. Aqui embaixo estão todas as redes sociais. Está o meu WhatsApp. Me adicionem no WhatsApp que eu coloco vocês no grupo. Pra vocês interagirem aí. Trocarem bastante figurinha, tá bom? Eu volto, se Deus quiser, a semana que vem. Com a bolsa carteiro. Ok? Então, vocês me aguardem até a semana que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta. Tá bom? Gente, um beijo grande no coração de todos vocês. E até sexta-feira que vem. Tá bom? Beijo!